Quem avisa, amigo, é Diz o ditado popular E sendo eu teu amigo, sim Eu tenho que te avisar Que existem dois caminhos Um é espaçoso, outro é apertado Sendo amigo, tenho que evitar Que escolho o caminho errado Sendo amigo, tenho que evitar Que escolho o caminho errado Quem avisa, amigo, é Eu tenho que te avisar E depende da tua escolha, sim Que do norte tu terás O caminho espaçoso Com prazeres e diversões Mas o seu fim é só tristeza É de agonia e aflições Mas o seu fim é só tristeza É de agonia e aflições Quem avisa, amigo, é Quem avisa, amigo, é Diz o ditado popular E sendo eu teu amigo, eu tenho que te avisar Quem avisa, amigo, é Quem avisa, amigo, é Vou te avisar do que é bom É ter uma vida cheia de amor Em Jesus no coração É no caminho apertado Que você encontrará a luz E certeza de vida eterna, sim Conferecida por Jesus É de agonia e aflições